Já sei que me disseram que você não gosta de galinha, gosta mais de pinto, mas coloca pinto. O jornal já tá fazendo uma história há três anos, a gente pode comprar um pintinho e deixar ele crescendo no ar todos os dias. Mas ninguém tem culpa da sua preferência de gostar pinto grande, pinto crescido. Por que você não vai ter um pinto pequeno? Porque o pinto tem que crescer, a tendência é o pinto crescer. Que papo é esse, Willis? No vídeo de hoje vamos relembrar os momentos mais absurdos, engraçados e inexplicáveis do Silvio Santos na TV. E vamos começar, é claro, com o Livio Andrade, né? E nesse dia as coisas fizeram um pouco do controle, olha aí. Já me disseram que você veio aqui só pra me provocar. Olha a sua roupa aqui aberta, desse lado. Olha, ainda... Isso é roupa que se vista. Vou perguntar uma coisa pra você, mas você tem que se fixar. Olha pra mim. Olha aqui. E pode ser famosa, convidada à plateia. Silvio Santos não perdoa. Banana ouro, banana prata e banana da terra, Tatiana. Ih, meu Deus. Vem cá. Você quer agarrar mesmo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é casada. Não é casada? Solteira. Você é casada ou é solteira? Você é junta, é? Não é solteira. Você é solteira ou é casada, bichalinha? E nem a Luciana Gimenez escapou dos gracejos aí do Silvio Santos. A Luciana Gimenez acaba de deixar um romance com o dono de televisão. Quem sabe, ela resolve continuar com o dono de televisão. Porque eu ia vender a televisão, mas não vou vender mais. Eu tinha passado pra Daniela e pra Renata, mas depois que eu soube da situação da Luciana Gimenez, a televisão voltou a ser minha. Por favor. Não vou mais, dá pra ninguém. Dono de televisão tá dando muita sorte agora. Cara, a Ellen não tem a sensualidade. A Ellen não tem os olhos pecaminosos que a Luciana Gimenez tem. Ainda bem. A Lu tem. Ela enfeitiça a gente. Não é feitiçaria. É tecnologia. E quando a Abby se empolgava demais, lá ia o Silvio Tirassarro. Detalhes. Eu pensei em emoções. É que falando, Roberto Carlos, meu coração dispara. A gente que é o que dispara. Olha, eu sempre tive a impressão que você bebia alguma coisa antes de entrar no programa. Bebeu alguma coisa? Tenho certeza. Tô nem um copinho d'água agora. Não tomou aquele vinho que tava no camarim? O que vale é a versão, não é o fato. Mas bebeu alguma coisa? Eu tô num suco. Eu não sabia que o suco lá continha o álcool. E quando a zoeira é demais, nem ele se aguenta no ataque de risas. Segura. Silvio, eu nunca cantei nem no banheiro. Não saia nem cantar, meu irmão. Cantar pra quê? Você tem... Você tem que ir trazido a falar. Quem falar? Sem nem cantar, nem falar. Não vai fazer nada. Não vai fazer... Mas... Mas... Que música? Quem tá pra quê? Meu querido, eu sou cantora. E ele não perdoa ninguém mesmo. Olha o que ele fez com o João Guilherme, filho do Leonardo. O Leonardo é casado? O meu pai é? Não com a minha mãe. Com outra mulher. Ok, tá certo. Mas artista é assim mesmo. Não se contenta com uma, que é uma profissão. Claro, não sei por quê. Faz parte da profissão. Artista que só tem uma mulher... Alguma coisa... Ou é... Ou é... Ou foi, ou vai ser. Só tem uma, mas quem sabe do meu passado. Meu passado me condena... E ele não ia aliviar a filha, a Patrícia Bravanel, né, gente? Ela não toma jeito. Aliás, tem um ditado que diz... Pau que nasce torto, não indireita. É... Das minhas seis filhas, ela foi a que mais apanhou. É verdade. Mesmo apanhando da maneira como você apanhou, você não conseguiu consertar. Não tem jeito. Ficou torto. Coitado do teu futuro marido, coitado. É, nada mais assortudo, ele. Por quê? Porque sim, que ó... Fala boa, hein? Poxa vida, sim... Olha o prêmio que ele ganha. Deus ama muito ele, não é possível. Deus que me livre. Deus me defederai. Aliás, uma das poucas regras que tem parece ser essa mesmo, né? A brincadeira da quinta série. Codorna. Pena. Sabiá. Pena. Porco espinho. Peu. Galinha. Galinha. Pena. Pinto. Pena. Depende de qual sentido você tá falando. Pinto, é pena? Depende de qual sentido. Extremamente uma safadeza oculta da pior espécie. E se você gostou e quer assistir mais vídeos como esse, não esqueça de se inscrever, curtir e deixar aquele comentário. Tchau.